Está estudando raciocínio lógico para o TJRJ e está sofrendo com ele? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te ensinar raciocínio lógico matemático no TJRJ para a banca FGV. Você vai ver o que você precisa para arrebentar lá na prova. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações apertando no sininho, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal e esse é o primeiro passo para você transformar a história da sua vida com raciocínio lógico. Também baixe o material da aula que está aqui em algum lugar. Baixando o material da aula você entra para a nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos que só quem está no nosso e-mail tem acesso e também você vai poder acompanhar aqui a nossa aula. Renato, eu nunca aprendi raciocínio lógico matemático. Por que com você eu vou aprender? Eu não sei sinceramente porque comigo você vai aprender, mas o que eu te garanto é que se você seguir um método, a transformação acontece como é o caso do nosso aluno. Passa aqui, deixa eu passar. O nosso aluno Bruno Marques. Deixa eu ativar aqui a caneta, que eu vou ler para vocês. Olha o que aconteceu com ele. Conheceu o MPP através de um amigo da faculdade, que foi aprovado no concurso da Sabesp em 2018 em segundo lugar. Então, em janeiro de 2019, decidi estudar com vocês. Primeiro comecei com as aulas no YouTube e depois comprei o curso voltado para o concurso de auxiliar de promotoria do MP São Paulo. Eles viram que queria chegar para o próximo nível e ver estudar pelo nosso curso. Com as dicas de professores para gabaritar, Cadinho, Mulher Maravilha, Teorema do Tio Pitty, Equação do Primeiro Grau, Vendo Sempre em Forma de Programia, Regra de Três com as Magníficas Inversas e Indiretas, finalmente a luz chegou para mim. De dez questões de matemática, acertei nove. A luz chegou realmente. Isso tudo aí que ele falou são macetes, coisas do nosso método, do método do MPP que nós ensinamos no nosso curso. Aqui no nosso canal você vê muito disso. Se você quer aprofundar no passo a passo, é no nosso curso. Gostaria de agradecer a todos da família MPP, em especial aos professores Tio Renato e Tio Marcão, pelas dicas e orientações nessa caminhada de seis meses. Um grande abraço e acreditem, galera, matemática é para passar. Bruno, muito obrigado por deixar esse depoimento para nós esperarmos mais pessoas que de repente estão aí sofrendo com a matemática e o raciocínio lógico e vão ver que com o método é possível. Show? Então, vamos começar, né? Aqui estão as minhas redes sociais, troca o like, siga de volta. Aqui estão as redes sociais do Marcão e bora aprender que a gente está aqui para isso. Galera, uma coisa que nós ensinamos lá no nosso curso, no método MPP, que é na íntegra lá, ah, me dá uma palhinha, você todo dia tem palhinha do método MPP, porque todo dia tem vídeo e agora você está tendo. Olha só, é o que nós chamamos de método dos 50. Imaginado, o que é o método dos 50? O método dos 50 é um método muito poderoso, mas muito poderoso mesmo. que ele consiste em você ler e resolver 50% da questão. Ah, duvido. É sério, por quê? 50% da questão consiste em você identificar o que o problema quer. E é isso que você vai fazer agora. Para isso é muito simples, é só você sublinhar. Cada uma das 13 letras do nome Santa Catarina é escrita em um cartão. E todos os cartões são colocados em uma urna. Aleatoriamente, são então retirados sucessivamente, sem reposição, dos cartões. A probabilidade, opa, já sei que o problema é de probabilidade, tá? De um dos cartões retirados com o T na letra S e outro cartão retirado com o T na letra C. É de, aí você vira para mim e fala, meu Deus, perdão, como é que eu vou fazer isso? Então, vamos lá. Ele quer a probabilidade de você retirar, lembrando que tem todos ali, tá? Por exemplo, a letra A aparece cinco vezes, eu tenho cinco cartões com a letra A, tá bom? Então, ele quer a probabilidade de você retirar e ter um C, a letra C, né? Sem reposição, um C, letra C, letra E, tá? Troquei tudo, deixa eu apagar aqui. Um C, deixa eu apagar. Pronto, vamos lá. Um C, letra S e outro, letra C. Tudo bem? Quero C. Show de bola. Então, vamos lá. Probabilidade, lembra disso. Probabilidade é o que eu quero sobre o total, tá legal? Probabilidade é o que eu quero sobre o total. Você vai pegar o que você quer, quantos casos tem, e dividir pelo total de casos. Por exemplo, Santa Catarina, eu já sei que o total são três letras, e a letra S. A letra S só tem uma. Então, quais chances de eu meter a mão e vir um cartão com a letra S? Um em treze. Show de bola? Deixa eu anotar daí que, na probabilidade, toda vez que apareceu o E, você multiplica, tá bom? Probabilidade, toda vez que apareceu o E, você multiplica. Então, como aqui apareceu o E, eu vou multiplicar. Um treze vezes. Show de bola? Agora, tem que sair a letra C. A letra C também é uma. Uma em treze, Renato, é aí que o inimigo vai agir. Lembrando que o inimigo é o cara da banca, ele tá doido pra te ferrar. Por que o inimigo vai agir aí? Porque é sem reposição. Então, quando eu tirei a letra S, eu não tinha mais treze. Eu tinha doze no total. A letra C continuou lá. E muito cuidado, porque tem a resposta. Muito cuidado. Essa daí, acho que nem tem a resposta. Treze vezes doze é cento e trinta. Cento e cinquenta e seis. Essa daí nem tem a resposta. Mas, enfim. Muito cuidado. Por que muito cuidado, galera? Aqui, ele não definiu a ordem. Ele não definiu quem veio primeiro. Como assim ele não definiu quem veio primeiro? Pode ter vindo primeiro a S, depois a C. Ou o contrário. Primeiro a C e depois a S. Então, ele não definiu. Então, pra isso, eu tenho que multiplicar por dois fatorial. Ele não definiu. Show de bola? Tranquilo? Não entendi por que tem que multiplicar por dois fatorial, Renato. Porque ele não definiu a ordem. Pode ser S e C ou C e S. Tirar primeiro a S, depois a C. Ou tirar primeiro a C e depois a S. Então, como ele não definiu, fica vezes dois fatorial. Então, isso fica com treze vezes um doze, vezes dois. Show de bola? Aqui, vou cancelar o dois com doze. Aqui vai ficar um. Aqui vai ficar seis. Eu posso. E aí, a minha conta vai ficar um vezes um vezes um em cima. Treze vezes seis dá setenta e oito. Então, qual é o meu gabarito? Um pra setenta e oito. Marco o Z da vitória na letra C. E não deixo inimigo a G. Começamos aí com o pé direito. Probabilidade. Pega essa maldade. Tá caindo direto. A FGV cobra direto esse lance de não definir a ordem. Muito cuidado. E se tivesse letras repetidas ali, fosse S e S. Tirar duas S e uma C, por exemplo. Ao invés de tirar duas, tirar três. Tirar duas S e uma C. Pô, como é que é duas S e uma C, Renato? Como é que faz isso? Você ia multiplicar. Não definiu. Você ia multiplicar. Só que nesse caso, por permutação, por repetição. Exatamente isso. É. O buraco é mais embaixo. Então, depois eu faço um vídeo aqui. Tem um vídeo de probabilidade. Procura. Como aprender probabilidade em 15 minutos, se não me engano. Um vídeo de probabilidade que nós fizemos aqui no canal. Que a gente fala sobre isso também. Se não me engano. E no nosso curso tem tudo isso. Mas vamos lá. Próxima. Ó. Cara, agora nós vamos falar de um assunto que cai em tudo quanto é prova. Tá? Em 300 ml de água, se eu ler aí, foram misturados 100 ml de polpa de suco. Então, 300 ml de água tem 100 ml de suco. Com relação ao volume total obtido após a mistura, o volume de polpa de suco corresponde a que porcentagem? Então, olha o método de 50 aí. Nós fizemos no primeiro, vou até voltar. Apareceu aqui a probabilidade. Eu já sabia o que era. Fizemos na segunda questão, apareceu o que? Porcentagem. Então, você já sabe. Galera, porcentagem. Vai por mim. Ontem até, depois assiste. Eu não sei se você sabe, mas todo sábado, nove e meia da noite, tem aula de raciocinóide para concurso. Nós estamos começando agora, sábado e domingo, né? Deixa eu falar logo. Sábado, nove e meia da noite é raciocinóide para concurso. Domingo, nove e meia da noite é matemática para concurso. E nessa semana agora, no domingo, eu fiz porcentagem em exercícios. Então, eu ensino uma parada maneira para você lá. Eu vou te mostrar aqui, só que lá você vai ver mais exercícios. E eu vou indicar também lá, nesse vídeo, eu indico uma aula teórica aqui no canal para você. E também, no próximo sábado, nós vamos começar essa parte de exercícios por assuntos no raciocinológico. Vamos começar com negação e exercícios. Então, não perca. Não perca. E está sensacional. Show. Nós queremos ajudar o maior número de pessoas, porque nós acreditamos que quanto mais pessoas souberem do método, mais o mundo vai ser melhor, porque as pessoas vão estar mais felizes, porque aprenderam o raciocinológico. E assim, o mundo é melhor, né? E as pessoas felizes fazem o mundo melhor. Isso é verdade. Agora, vamos lá. Bota na tua cabeça que porcentagem você tem já na mente. Eu vou montar uma regra de 13 e multiplicar cruzado. Pronto. Acabou. Faz isso. Monta uma regra de 13 e multiplicar cruzado. Vamos lá. O que eu tenho? Eu vou separar aqui. Primeiro, eu tenho que a água... Deixa eu escrever aqui. A água são 300 ml. Tá? E a polpa do suco são 100 ml. Logo, eu fiquei com um total... Total é só somar. Correto? Total de 400 ml. Show de bola? Ele quer a porcentagem da polpa, né? Em relação ao total. Porra, zero trauma. Vou montar uma regra de 13 e multiplicar cruzado. Lembrando que o total, que é 400, é 100%. Total sempre é 100%. E o que eu quero, no caso a polpa, que é 100, vai ser x%. Morreu. Só fazer isso. Lembra, tem que estar na tua mente. O total é 100%. Tá? Multiplica cruzado, por favor. Ó, posso cortar dois zeros. Quando tiver em cima, pode. 4 vezes x é 4x. 1 vezes 100 é 100. 4 tá multiplicando, vai pra lá, dividindo. 100 dividido por 4, essa parada dá 25%. Qual o gabarito? Letra B de bola. Marca aí o V da vitória e bora aprender. Matou a questão, vai-se embora. Bora pra próxima. Vamos lá? Ó, questãozinha que a FGV adora, galera. Adora, 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 adora. Vem comigo. Gastão comprou quatro latas de refrigerante. Cada lata custou R$2,60. E Gastão pagou com uma nota de 20. Gastão tem que receber um troco de... Questão nossa, dia a dia. Isso cai em prova. Se você não viu a correção do TJ, vê, tá aqui no canal, tem uma questão que é assim de hora. Tá bom? Então vamos lá. Ele comprou quatro latas. Cada lata custou R$2,60. Então o total que ele gastou com as latas foi 4 vezes R$2,60. Tá? 4 vezes 6, 24. 4 vezes 2, 8. R$10,40. Então ele gastou R$10,40. Tá legal? Agora, ele pagou com a nota de 20. Quanto ele teve de troco? 20 menos R$10,40. Faz a conta aqui, não é feio não. Zero, zero. Deixa eu apagar aqui. Esse zero aqui. Não ficou legal. Esse zero. Então deixa eu apagar aqui. Tirar esse 2 aqui de cima. Agora vamos lá. Nunca volta. Por aqui, mas por aqui volta. Então vamos embora. Então 20 menos R$10,40. Vai pegar emprestado aqui. Vai virar 1. 9 vai emprestar 10. 6. 9,60. Tá? Fiz a conta aqui, mas marca o V da vitória. Letra E. Sem que... Como diz o Marcão, sem que ele queria. Coracocó. Questãozinha para matar e ir embora. Tá bom? Você deve estar chutando um cachorro que eu estou gravando aqui de casa. Que o MPP não para e a gente não pode parar. Nós estamos numa mudança. Então essa semana o estúdio já vai estar bonitinho. Então já volta tudo. Tá legal? Então vai voltar ao normal. Vai acabar essas coisas todas. Beleza? Então, mas o que vale? O conteúdo. Tá bom? Então aproveita, filho. Que é para você. Tá bom? A gente não pode. Nosso compromisso é com a sua aprovação. Então por isso que a gente não para. Vamos lá. Próxima questão. Então, você que baixou o material, quer estudar com a gente pelo concurso TJ, baixa o material aí que nós vamos lançar o curso e você vai receber no seu e-mail. Ou então envia uma mensagem para esse número aqui, o WhatsApp, para esse número de WhatsApp. 21, BDD 21 970 29 9443. Falando, eu quero participar da lista de espera do TJ RJ. E aí você vai receber, vai participar da pré-venda exclusiva e garantir o menor investimento para o seu, para vir estudar com a gente. Tá legal? Então bora lá. Assinale a opção que indica o número de permutações das letras da palavra sussurro. Aí você, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Então vamos lá. Total de letras. Qual o total de letras da palavra sussurro? Tem que contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se liga, toda vez que falar permutação, tem um esqueminha que a gente faz. Você vai botar aqui. O esqueminha é esse aqui. Deixa eu botar aqui. Só você seguir esse fluxo. Permutação. Fazer uma seta aqui. Permutação. Falou anagramas. E aí, coloco o fatorial. Tá bom? Tudo bem? Então, toda vez que falar anagrama, problema de permutação, coloco o fatorial. Assinale a opção que indica o número de permutações. Ele nem falou anagrama. Ele já falou permutações. Então, o que é que tu vai fazer? Vai colocar o fatorial e o zero e tal. Só que tem um porém. Sussurro tem letra repetida. Ai, meu Deus, Janato. Ai, tem que saber uma fórmula enorme. Não, gente. Não precisa disso. Como o sussurro tem letra repetida, o que é que você vai fazer? Olha pra cá. No método MPP, a gente ensina análise combinatória toda sem foco. Então, o que acontece? O total é oito. Você vai separar. Quando tiver repetição, você vai separar o total e quem se repete. Então, vamos lá. Total são oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora, eu vou separar a letra S. Se repete. Uma, duas, três. Letra S. Separar três. A letra U repete uma, duas. A letra U repete duas vezes. E a letra R repete duas vezes também. Tá aí. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar o fatorial. Só que quando é com repetição, você vai ter a parte de cima e a parte de baixo. Em cima, sempre vai entrar o total com fatorial. Oito fatorial. E o resto eu vou botando embaixo com fatorial. Três fatorial vezes dois fatorial vezes dois fatorial. Acabou. É a minha resposta. Meu Deus. É só isso, Renato. É. Pode repetir? Tá tão fácil que eu fiquei até na dúvida se é só isso. Então, vamos lá. Quando for permutação com repetição, o que você vai fazer? Você vai separar o total e só quem se repete. A letra O não se repete, deixa ela quieta. Então, essa é três. O E2 é R2. Então, vamos lá. Em cima, sempre vai ficar o total. Oito fatorial. E o resto eu boto embaixo multiplicado. Tá legal? E aí, galera? O oito fatorial, você vai abrir até o três. Então, vai ficar oito vezes sete, vezes seis, vezes cinco, vezes quatro, vezes três fatorial. Sobre três fatorial. Dois fatorial é dois, né? Cancelei. Agora, vai começar a diversão. Três fatorial com três fatorial vai embora. Aí, eu vou repetir aqui pra ficar bonitinho, tá? Oito vezes sete, vezes seis, vezes cinco, vezes quatro. Dois vezes dois, né? Dois vezes dois. Dois vezes dois é quatro. Vai embora também. E aí, sobra pra mim oito vezes sete, vezes seis, vezes cinco, vezes quatro. Sobra isso pra mim. Fazendo essa conta, vai dar mil seiscentos e oitenta. Por quê? Aqui, ó. Vinte. Vinte. Cento e vinte. Fazer uma conta melhor. Aqui. Certinho aqui. Ah, eu continuei com quatro, né? Eu tô ficando maluco. O quatro já saiu, né? Eu cancelei o quatro aqui. E eu botei ele de volta. Você tá maluco, Renato? Tô, tô doidão, né? Não é possível, não pode. Fica oito vezes sete, vezes seis, vezes cinco. Agora vai. Cinco vezes seis, trinta. Duzentos e dez, mil. Seiscentos e oitenta. Gabarito, letra A. De I Love, Marco V da Vitória. Bora aprender. Show? Então não erra mais, tá bom? Não erra mais isso. Promete que não vai errar? Tô pedindo muito. Não, né? Então não erra mais. E bora... Fechamos. Olha só. Você que tá estudando pro TJRJ, você tá certíssimo. Porque o concurso vai sair, tá? Já tá confirmado que vai ter o concurso. Então você tem que começar a se preparar agora. Toda segunda, nove e meia da noite agora, tem aulão. Era dez horas, nós recebemos pra nove e meia. Nove e meia da noite, tem aulão pro TJRJ. Então bora aprender. Olha pra cá. A determinação de hoje é o sucesso de amanhã. Por isso que a sua determinação de hoje é o sucesso de amanhã. Então segue, continua. E lembra, apenas siga o método. É isso que você tem que fazer. E ó, manda mensagem pra esse número aqui do WhatsApp, tá? Fala lá com o Júnior. Eu quero entrar na lista de espera do TJRJ. Você vai entrar na lista de espera e vai vir estudar com a gente. Tá sensacional esse curso. A gente tá gravando um curso novo. Tá muito bom. Muito bom mesmo. A gente tá falando uma parada muito boa. Valeu? Obrigado, galera. Muito obrigado a todos. Boa segunda. Até semana que vem, se Deus quiser. E bora aprender. Valeu, galera. Um beijão. Até semana que vem. Até lá.